E aí galera, começando mais um vídeo, finalmente chegou lá o PlayTaze, vamos conferir... Cebolinha tem inspiração. É, cebola, sal para o cebola. Aí vai um boxe, né? É. Tá vendo, João, os bastidores aqui? Tem os bastidores. Aí ó, embaladinho, plástico boa, olha a bagaça toda e tal e pá. É isso aí mesmo. Aí, João, entregue. Tudo certinho, chega lá em São Miguel, vou dar testada e tal. Valeu, falou. Olha, instalando aí ó. Olha, pagadei tudo. Então, filhão, é isso aí, Play 3 funcionando. Já instalando aqui as bagaça e tudo. E é isso. Até lá e abraço. Até lá. É isso aí bicha! Tchau, tchau.